No Colégio Dom Bosco, priorizamos a formação integral dos nossos estudantes, proporcionando autonomia e protagonismo aos nossos alunos. A formação docente é uma de nossas premissas. Os nossos educadores já estavam preparados, mesmo antes da pandemia, com o uso da tecnologia em seu cotidiano. Os nossos professores estão em constante estudo, para aperfeiçoar as estratégias didáticas e diversificar as formas de ensinar e avaliar os nossos alunos. Quando chegou a pandemia, as aulas começaram a ser virtuais e não deixam de ser animadas. Foi muito importante para mim a escola ter adotado esse sistema. Estou tendo muitas lições e já vou entrar numa semana de provas, já tive dois simulados. A cada ano, dobramos o número de aprovações nas universidades de ponta. Mais do que resultados, o Colégio Dom Bosco prepara o aluno para a vida.